Lerê Anand Timur, que é o militante Fretilin, a Tuhambrick Metin, também é o Fretilin, mas é o líder histórico. Assunto importante, né? Foi o líder truíca Fretilin, Lerê Anand Timur, que foi naquela consolidação, e a Baukau, posto administrativo que ele cai, e a intervenção política, que foi o militante Fretilin, no simpatizante Fira, Lerê Anand Timur, que foi o militante Foto, a Tuhambrick Metin, também a Fretilin, a líder histórico, no Fira-Celo. Ano em dia. Fretilin, Lerê Valentino, Lerê Anand. Fretilin, Lerê Veterano, Lerê Anand. Fretilin, Lerê, 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 Lerê. Fretilin, Lerê, 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 Fretiline, na fatin e corraza militante Fretiline, tem que cuidar do que política Siraceluk, tambem, em democrasia, política Barak, continuar a propaganda, em povo nela, em tempo de campanha. Fretiline, na fatin e corraza militante, em povo nela, em povo nela, tem que cuidar do que política.